Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre business em favela, negócios em favela, ou negócios através ou com as favelas, ou nas favelas. Então vem com a gente, a gente está aqui com o Vinícius, com o Machado, com o Robson, que está liderando esse tema. Vem para cá porque vai ser bacana, viu? Isso pode mudar a tua vida. Robson, essa trilha que você está construindo aí brilhantemente, fala um pouquinho para a gente da trilha que você está coordenando, que são essa questão dos negócios nas favelas, nas comunidades, e do tema que a gente vai falar hoje aqui, que tem muita relação com as comunidades, com as favelas, que é a questão da sustentabilidade. Sim, Ricardo, eu falei uma vez aqui no programa, e é bem interessante que você pesquise e veja quais são os conteúdos que existem no canal. O canal hoje está muito bem servido a título de conhecimento, principalmente de matérias como mercado em comunidade, negócios de favela, o ecossistema de negócios, de impacto e sustentabilidade aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o que é essa trilha? Essa trilha é a UNE, tudo que a gente tem vivenciado, tudo que eu tenho visto aqui na cidade, no Rio, no Estado, no Brasil e até fora dele, que é correlacionado com inovação, negócios, startups, impacto, a própria ACRJ, quais são as atividades da casa correlacionadas com esses temas. Então, a gente quis desmistificar esse ecossistema que permeia os negócios que acontecem nessas comunidades. E, lógico, eu já falei isso aqui uma vez, as favelas sofrem do mesmo problema que o Rio de Janeiro, que é uma questão de credibilidade e imagem. A publicidade que é feita para as comunidades, quando geralmente você vê as favelas do Rio de Janeiro na TV, na tela, você está falando somente da parte negativa. Existe uma série de oportunidades e possibilidades que a gente quer trazer e apresentar justamente para melhorar essa imagem e, através dos negócios, a gente encontrar soluções para os problemas sociais e ambientais que existem no Rio de Janeiro e a gente já poderia estar em um outro patamar há muito tempo. Então, assim, eu já queria recomendar, aqui a gente não costuma recomendar, mas um livro, um livro chamado Estratégia do Oceano Azul. Esse livro, ele ensina a investir em mercados inexploráveis. Eu não sei se eu te oriento a ler esse livro antes ou depois de assistir esse podcast, mas ele é muito relevante e você vai ter muitos insights sobre o mercado inexplorado das comunidades. Só para a gente iniciar a conversa, eu gostaria de começar com o potencial. Hoje tem um dado da Data Favela, que é uma junção ali, uma parceria entre a Data Folha e a Cufa, que metrifica alguns dados de comunidades. E o Data Favela disse, inclusive, no site G20, G20.org, tem essa informação sobre o consumo das favelas. No Brasil, o consumo das favelas chega a 202 bilhões de reais anual. E no meio, no centro desse consumo, estão os pequenos negócios. Quem está nadando, quem está surfando essa onda, são os negócios dentro das comunidades. Então, assim, há uma grande oportunidade. Então, existe todo esse consumo e no centro do consumo, nós temos os nossos convidados aqui, que circulam a sustentabilidade desses negócios, de todos os produtos e todas as possibilidades que a sustentabilidade traz para as favelas. Bacana, bacana. Vinícius, você já esteve aqui conosco. Eu acho que vale a pena você falar. O Stanley me cobra muito isso. Puxa, deixa eu conhecer melhor as pessoas. Quem é o Vinícius? Conta de novo para a gente. Você, se não assistiu, vai lá dar uma maratonada. Tem muito conteúdo, como o Robson estava dizendo, tem muito conteúdo que vai somar para você construir uma visão mais adequada ou mais diferente um pouco do que aquela visão que você tem dos negócios no Brasil. Mas conta para a gente quem é o Vinícius, onde o Vinícius nasceu, o que o Vinícius fez e como é que o Vinícius chegou aqui, montou a sua empresa e participa do Conselho de Comunidades aqui junto com o Robson, com a Célia. Participa ativamente. Com uma turma bem bacana aqui na associação. Ricardo, vamos lá. Cumprimentar a todos que estão presentes. O Vinícius tem 50 anos, é um homem negro suburbano, sou de Bento Ribeiro. Fui morar em Arraial do Cabo aos 23 anos, por consequência dos nascimentos dos meus filhos. Filhos porque são gêmeos. E aí eu fui para Arraial do Cabo, eu tinha uma atividade profissional, que eu era professor, sou de informática e de história. E quando chego naquele paraíso, eu me deparo com algumas injustiças. Isso sempre me comoveu muito. A gente tem lá Arraial do Cabo, é uma cidade de pescadores. Pelo menos há 23 anos era muito mais, na verdade. Hoje as coisas estão mudando um pouco. Mas continua sendo um paraíso, né? Continua sendo um paraíso. E o que me incomodava era, Arraial do Cabo é uma reserva extrativista marinha. A controvérsia, mas diz aqui, é a primeira reserva extrativista marinha do Brasil. E as reservas extrativistas são criadas para proteger o homem tradicional. No caso de Arraial, o pescador artesanal, que vinha sendo muito vilipendiado naquele momento. E o que eu identifico quando eu chego em Arraial do Cabo? O pescador artesanal tem dificuldade de dar valor ao seu pescado. Mas isso continua até hoje. É um problema meio de mercado, que eu sempre falava para eles. Você chega, você produz, você sai, pesca, e quem dá o preço no seu produto não é você. É quem vai comprar. No caso, o atravessador. E algumas questões levavam a isso. Uma delas era o combustível. Então eles dependiam que alguém pagasse o combustível. O combustível caro, diesel caro. E nesse momento eu dei uma estartada, parei, fechei meu curso. Eu tinha um curso nessa época já. E fui trabalhar, criei uma ONG, uma OAS. Fui trabalhar em projetos socioambientais. E o primeiro projeto foi o óleo reciclado catador beneficiado. Então, o que a gente fez? A gente coletava óleo de cozinha queimado, OGR, óleos e gorduras residuais. Transformava em biodiesel e vendia a preço de custo para o pescador artesanal. Esse era um gargalo que a gente resolveu... A lanchinha com cheiro de batata frita, né? Isso. E aí nós produzimos lá a nossa primeira batelada de biodiesel. Quando foi testar no motor, foi emocionante. Era um sonho se realizando e eu tenho essa coisa até hoje, como eu estava falando anteriormente. Botamos o biodiesel no tanque, no motor ligou, sobe aquele cheirinho de batata frita, que é do óleo vegetal sendo queimado. E esse foi um dos gargalos que a gente tentou resolver. O segundo era o que o pescador chama de esquentar o peixe. Fala, Vinícius, legal. Agora eu tenho um óleo mais barato. Mas quando eu chego, eu não tenho como manter. A energia é muito difícil. Arraiar uma ponta de linha. A energia é cara por isso. E aí pensamos um outro projeto, que foi o bioíctio. Bioíctio era o quê? Um biodigestor que recebia o resto dos peixes, do tratamento do peixe, gerava biogás e alimentava um gerador de energia biogás, dando a circularidade do resíduo e ligando a câmera fria para os pescadores. Então foram dois projetos que nós trabalhamos durante algum tempo. O bioíctio não saiu do papel, embora eu tenha nele... Vamos dizer, eu tenho carinho pelos dois, mas acho que o bioíctio é muito eficiente, até por não ter tantas iniciativas nesse sentido, até hoje. Do óleo a gente tem várias iniciativas, enfim. Mas a biodigestão com o resto de peixe, que era outro problema na cidade. Você andava em Raul do Cabo, tinha resto de peixe, tudo quisquena, curubu, gaivota, disputando aquele resíduo. E resíduo orgânico é energia. E a gente pensou dessa forma e tocamos, como eu disse, não saiu do papel, fizemos todos os estudos, foi financiado por uma empresa de petróleo também, que foi a State Oil na época, e deu os estudos, os parâmetros a gente não conseguiu executar. E aí, a partir daí, como eu estava trabalhando muito com coleta de resíduos, seja ela de orgânico, de resto de peixe ou óleo, nos encaminhou a criar uma cooperativa. Esse grupo dos projetos virou uma cooperativa, que foi a CopClean, e que tocava o projeto do óleo e outras questões. Isso me levou a participar do PROV, que é o Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal do Estado do Rio de Janeiro. Tocado pelo INEA? Tocado pelo INEA. Eu fui diretor administrativo. Entendi um pouco dessa... Mais um pouco, porque eu estava no micro, eu estava coletando óleo em arraial. De repente, eu tenho uma visão do Estado, de como isso está funcionando, quais os volumes que nós estamos trabalhando, e a necessidade do nosso trabalho, que não pode parar. A gente está falando de um material, de um resíduo altamente poluente. E que você tem uma ideia, quando eu inicia em Arraial do Cabo, tinham comerciantes que faziam buracos na areia e jogavam óleo. E a gente começou a pegar, mesmo em praias distantes, fazíamos coleta com barco e tudo mais, para tirar esse óleo, esse resíduo da natureza. E aí fui caminhando um pouco com esses projetos. Os projetos dependiam de alguns apoios, alguns públicos, e que não foram honrados. E eu meio que encerrei os projetos e comecei a trabalhar com uma consultoria, como consultor. E há uns dois anos. Aí estava trabalhando muito com gestão de resíduos em grandes eventos, que é uma especial... Eu faço isso há algum tempo. Então trabalhei para a CBF, fazendo jogos da Copa Verde, eliminatórias da Seleção Brasileira, amistosos da Seleção Brasileira, Copa do Brasil, shows no Allian Park, e fiz alguns grandes eventos, carnaval, fiz na Sapucaí, fiz alguns grandes eventos, coordenei, trabalhei em várias funções dentro desses eventos, quando veio a pandemia. E aí a pandemia acabou com o meu trabalho, porque não tem mais grande evento. Não tinha show. Não tinha show, não tinha gente na rua. E aí? Não tinha nada. Aí fiquei aquele ano, dois anos praticamente, e volto com um produto no mercado que vai além dos resíduos, que é entregar sustentabilidade. Então comecei a apresentar sustentabilidade para os eventos. Não só a gestão de resíduos, mas o carbono zero. E um que a gente faz, que é uma novidade, quando a gente começou, que é a tokenização desses ativos. A gente já estava entrando na era blockchain, em tokenização, NFT. E aí a gente entrega a sustentabilidade desse evento. Então você tem a gestão de resíduos, que é uma questão legal, embora seja difícil, às vezes, as pessoas e produtoras e organizações entenderem. É cultural mais do que tudo, não é, Vinícius? Justamente. Entender. E aí a gente agrega o carbono zero e a cerejinha do bolo, que é a tokenização desses ativos. Eu vim oferecendo esse produto, fazendo algumas coisas. Quando eu entrei, fui contratado por uma empresa para fazer a expansão dela aqui no Rio de Janeiro. e iniciei essa expansão, comecei alguns contratos e não deu certo. Esse ano eu abri a minha empresa. Então deu certo. Deu certo. É verdade. Que é a IN. A IN é uma empresa de sustentabilidade, uma green tech, e a gente trabalha com alguns eixos. Esses três que eu falei, e aí eu incluí mais dois. A energia, a gente está num momento muito difícil de geração de energia. A nossa base, a nossa matriz, ela é hídrica. Quando a gente tem secas extremas, como a gente está tendo, a gente tem problema de geração de energia. Então a gente impulsiona a geração de energia, seja fotovoltaica, ou eólica, ou por biomassa. Então, assim, nossos clientes hoje, eles têm a possibilidade de adquirir com a gente, seja energia do mercado livre, energia de geração distribuída, ou se ele quiser botar as placas fotovoltaicas, a gente faz também, trabalhando com energia renovável e eficiência energética. Temos também a parte hídrica, hílica e hidráulica, porque é um desperdício absurdo. Isso eu vi com alguns parceiros. A Inha tem alguns parceiros nessas áreas. e temos empresas e prédios que desperdiçam até 70% do que pagam na conta d'água. Olha que absurdo. E a gente entrega todo esse trabalho, não só de identificar o desperdício, mas também da captação da água de chuva, ou água de reuso, água de chuva, para a gente ter essa eficiência hídrica. Isso você sabe que é muito interessante. Eu fico pensando, Vinícius, a gente fica falando muito nas organizações de sustentabilidade, de conexão com o ESG, com a geração de impacto, né, Robson? Mas o simples a gente não faz. A gente anda de carro flex e manda botar gasolina no tanque. Amigo, por que você não põe etanol? É uma ação muito simples, né, Machado? Sim, sim. Você tem lá o seu prédio. Por que você não está captando água de chuva, mas você está reclamando da conta e do consumo de água? Justamente. Mas quanto é que custa fazer isso? É tubo de PVC que você vai usar? É lógico, nada é de graça, mas é um esforço muito pequeno para um benefício muito grande. Não só na sua conta, porque o Gabriel Crofts, presidente do Conselho de Energia, que está levando também, começa agora a levar uma trilha junto conosco, falando sobre energia, ele fala, se não tiver o tripé, o equilíbrio ali econômico, esquece, porque não sou eu que não vai fazer. Somos nós que não vamos fazer. Por que eu vou botar dinheiro sozinho nessa história? Então, dá retorno, porque a conta dele de água será menor no final do mês. mas ele está colaborando com uma fonte que é a água, que é escassa. A gente tem essa discussão no mundo inteiro da escassez de água, a gente está numa posição muito boa aqui no Brasil, com o aquífero, o guarani, mas ela também acaba. Então, desculpa te interferir, mas é muito por aí, não é, Machado? Tem que ser. Essas observações são pertinentes, não é? Ao do que ele está falando. É, então. E aí a gente fecha aí hoje com esse pilar da empresa. Energias renováveis, segurança hídrica, gestão de resíduos, carbono zero, promovendo a descarbonização de frotas também e a tokenização de todos esses ativos, onde é que vão ser, vamos dizer, rastreados e mensurados esse benefício. Eu queria puxar a sardinha aqui para a nossa temática aqui dessa trilha, que é correlacionada com as comunidades, os negócios em comunidade. Eu, dentro dessa pesquisa da Tafavela, apresentado um dado que se as favelas fossem um Estado, seria a sexta maior economia do país. Frente a essa informação, e o Vinícius deu um panorama geral aí das probabilidades de negócios, das oportunidades que podem surgir através da sustentabilidade dentro dessas comunidades, eu queria que você, Luiz Machado, pudesse nos dar mais informações de como é esse cenário atual, esse ecossistema de sustentabilidade dentro das comunidades. Como que um jovem que está assistindo agora, ou então interessado nesse segmento, investir nisso, de como causar mais impacto ambiental dentro das comunidades e lucrar com isso, que eu acho que não tem nada de errado em lucrar salvando vidas e o planeta. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, se não tiver o dinheiro na mesa, como que ele sobrevive e o que que incentiva ele, o que que impulsiona ele a continuar nisso aí. Eu acho que quando não tem dinheiro na mesa, o incentivo nem vale a pena a gente estar, porque o que nos leva, o que nos motiva são as causas que a gente defende, mas... Elas precisam ser sustentáveis. Precisam ser sustentáveis lá na raiz. Bom dia a todos, bom dia Vinícius, Robson, bom dia Ricardo, eu sou Luiz Machado, estou diretor de relações institucionais do Reciclácio Social, eu vou me autodescrever aqui também para os ouvintes, eu sou um homem negro, magro, esbelto, medindo dois metros, estou vestido aqui com terno cinza, camisa social cinza, sapato preto e cinto preto. Essa observação tua, essa pergunta é muito pertinente, o programa Reciclácio Social, ele também acaba que contribui muito para o negócio nas comunidades, um dos nossos focos que é a educação ambiental, mas também a mudança de comportamento das pessoas, aonde essa mudança, a gente percebe que tem que ser através de estímulo, um desses estímulos é a capacidade de negócio, nesse nosso programa, principalmente nas comunidades, aonde o Estado não se faz presente, nós, através das pessoas da comunidade, com o seu líder, com o nosso ecoponto, que é, nesse programa, a captação de resíduos oleosos, aonde as pessoas se cadastram, e quando ela entrega essa coleta de óleo, ela recebe, ela no cadastro, ela ganha uma conta digital, ela recebe um voucher também quando entrega e recebe o valor, sabe, desse óleo que ela entregou. Então, acaba que passa a ser mais uma fonte de renda para aquela pessoa, aonde, através desse cartão ou desse voucher, no comércio local, ela faz a sua compra. Então, ele vê essa mudança de comportamento através de um negócio na comunidade. E isso é muito importante hoje. A gente vê diversos programas do Estado, do INEA, que fazem um monte de programas, mas acaba que não funciona, é ter uma camiseta. O negócio, a pessoa, ela quer ter um estímulo, ela quer ter uma troca, ela quer ter um benefício. Assim, você realmente consegue. Ao longo desses anos, a gente vê nessa cultura das grandes metrópores, do urbanismo, a pessoa acaba que, um pouco da desordem urbana, isso influencia nessa cultura. E, quando a pessoa agora passa a ter um estímulo financeiro, ela realmente muda o seu hábito. Isso, no dia a dia, faz com que a mudança dela faz isso. E outros tipos de negócio, por exemplo, esse modelo de coleta se faz através de um biocoletor, que é colocado nas comunidades. eu quero até já informar também que nós do Reciclar Social, agora acabamos de fazer uma parceria com a Águas do Rio, isso vai ser implantado em oito bairros aqui no Rio de Janeiro. Em todas as residências desses bairros, vai ter esse biocoletor, onde a pessoa tem a garrafinha, tem aqui o cone, coloca aqui, vai despejando, vai lá e entrega... Ele conecta o biquinho dentro da garrafa, é isso? para não sujar... Mostra aqui para a câmera. Para a câmera. Tem a guia, que é um bico, que entra aqui no coisa, a pessoa vem para a cozinha, joga o óleo aqui, ele não cai em lugar nenhum, tem o cone, e acaba que isso é um negócio também para a pessoa, ela se sente valorizada, ela tem um retorno financeiro. E parte do recurso que a gente adquire com essa coleta de óleo, mais entidade daquela comunidade, a gente dá um retorno financeiro para que ela possa fazer algumas benesses lá, como a pintura da associação, ou a implantação de algumas coletoras dentro da associação, ou alguma viela. Então, isso retorna para a comunidade no início do seu negócio. E agora, algumas comunidades, alguns líderes, já querem até fazer marcha em design, botar propaganda no biocoletor, onde eu estou hoje dentro da favela em duas mil, três mil residências, onde ali tem uma capacidade de geração de negócio para aquela associação, para aquele líder que está lá. Então, essas inovações, juntamente com a necessidade da nossa sociedade, porque o descarte realmente irregular desse óleo, ele entope o esgoto, águas pluviais, causas enchentes. Isso é um grande vilão, não é só a indústria e o comércio, as residências principalmente. Então, se faz necessário, e isso através de negócio nas favelas, que é uma nova opção, se faz, acho que, um grande sucesso para a mudança desse hábito. Eu fico feliz pela sua colocação, Manchado, e eu queria dar mais ênfase a isso. Lógico que a questão ambiental, todos os problemas que são correlacionados com esse impacto ambiental que trazem para as comunidades e para a sociedade, são relevantes e importantes. Mas é também muito interessante e pertinente a gente trazer essas possibilidades de novos negócios que podem nascer e podem beneficiar as comunidades. E o quanto isso traz de relevância e soluções de diversos problemas, provavelmente inclusão produtiva. Isso é uma observação. às vezes o valor que para muitos pode ser considerado pequeno, esse valor agregado, esse dinheiro que ele recebe, ele gasta dentro da própria comunidade. No comércio, o cara às vezes tem 10, 15, 20 reais de crédito das suas coletas, ele vai lá na comunidade e ele gasta aquilo ali na comunidade. O dinheiro circula ali. Todo esse volume de recursos está ali, entendeu? E a gente também pensa no futuro esses nossos parceiros. Por exemplo, hoje nós temos parceria com a Petrobras, onde o programa tem um aplicativo que ele tem a rastreabilidade e o georreferenciamento de toda essa coleta. Então, isso é instantâneo, isso é online. E todo esse trabalho vai para uma planta de biodiesel da Petrobras, onde a gente consegue a Petrobras que tem o seu certificado internacional de crédito de carbono, tem a rastreabilidade, tem o georreferenciamento, isso passa a ser mais uma renda para a Petrobras através do crédito de carbono. Então, é uma nova fonte de recurso que a gente acredita que com certeza possa vir um novo tipo de negócio para as comunidades. É uma nova opção que é a geração de crédito de carbono, onde ela tem uma importância muito grande. Hoje existe diversos complexos de comunidade que é um potencial muito grande desde que seja feita isso com organização, com rastreabilidade, georreferenciamento, que vai produzir relatórios mensais ou semanais e isso à mercê de todos, não só dos nossos parceiros, mas também da própria sociedade. Sensacional. As principais características do empreendedor são a visão sistêmica, a percepção de oportunidade. Quando a gente fala coleta de óleo para uma mente medíocre, e fala, isso aí não tem oportunidade, você acabou de mostrar a possibilidade de dar atenção, que é o principal ativo de hoje, é você conseguir criar uma publicidade dentro desse mecanismo. Isso partiu da própria comunidade. É inteligência de favela. O Paulo, que participava comigo aqui há algum tempo, o Paulo Tavares, do Conselho de Jovens da Associação Comercial, os Jovens Empresários, ele colocava aquela fitinha nos aeroportos, aquela que organiza a fila. E aí, de repente, essa fitinha que organizava a fila, resolvia um problema no aeroporto, ela vira um instrumento de marketing. E aí ele falou, não, eu tenho uma empresa de marketing, eu estou botando agora a fita de graça no aeroporto para coordenar as filas, porque o patrocinador quer o nome dele ali. Então, eu acho que o importante não é a quantidade de dinheiro, mas sim haver a entrada de dinheiro. Resolve-se um problema na comunidade, resolve um problema na sociedade, mas 20 reais é pouco para quem? Para quem? de repente é um garoto que está lá de 14 anos, 13 anos. Garante o almoço. Garante o almoço daquele dia. Então, ou colabora com o almoço de mais de um. Com certeza. Ainda tem isso, porque as realidades são específicas de cada um. Então, eu só acho que é muito importante ter a recompensa econômica, porque ela ajuda a gerar aquela satisfação da recompensa ambiental. Justamente. E o comerciante da comunidade também enxerga isso, um potencial para ele, porque ele capta esse recurso de toda a comunidade. A criança que vai lá e compra um doce, um chocolate, um pão, um arroz, um quilo de macarrão. E isso vem através desse programa onde a pessoa que está ali circula. Movimento ecossistema. Ecossistema. Além de garantirmos também a sustentabilidade. Justamente. nós também recolhemos as garrafas que vêm junto, não só o resíduo oleoso, mas também as garrafas PET. Ótimo. Eu, ouvindo o Luiz Machado falar, eu concordo plenamente. A gente tem um produto que não trabalha especificamente com óleo, mas o óleo é um desses produtos, são os ecopontos que a gente propõe instalar nas favelas. chama-se sustenta a favela. E a gente tem a mesma linha, o mesmo pensamento. E o Ricardo coloca a questão da remuneração como uma questão importante. Eu vou trazer aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela diz que a responsabilidade, ela fala sobre a responsabilidade compartilhada dos resíduos. e da responsabilidade a todo mundo, desde a indústria até a gente que consome. Durante muito tempo, a gente trabalhou uma questão de que a responsabilidade é compartilhada. Entretanto, o retorno, a gente não compartilhava todo, seja o retorno financeiro. Excelente. E aí, eu compactuo com o Luiz, com o Luiz Machado, quando ele diz que a gente tem que remunerar com o recargo. A gente tem que remunerar porque a responsabilidade é compartilhada. Você não pode ser responsabilizado só levar o ônus desse processo. Você leva um bônus. Não anda. Está provado que não anda. Não anda. Você leva um bônus proporcional ao que você entrega. Obviamente, e aí eu sou defensor das cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável, todo produto nosso, quem opera nossos ecopontos são cooperativas de catadores e catadores. Então, a comunidade leva, vai receber o nosso ecoponto, similar ao projeto do Luiz. Chegou lá com material, seja o material que for, vai fazer um cadastro no nosso sistema de rastrabilidade e georreferenciamento também, que é o Collect. Pesou, vai receber pela tabela o valor numa conta digital. a gente tem como parceiro bancário hoje o Cicobi, o Cicobi emite os cartões. E também é uma cooperativa. É uma cooperativa. Emite os cartões, a gente tem lá uma parceria e essa pessoa vai receber, a comunidade vai receber, a pessoa recebeu e usa. E aí, outra, vamos dizer assim, verificação. o ticket médio gira em torno de R$20 para o comum, mas vai mensalmente, mas vai a R$300 para outros. E a gente trabalha com muito material, eu tenho ecopontos que eu estava coordenando, que tem pessoas que recebem até R$1.500 por mês, porque trabalham, são catadores. E que se agerando podem estar só nessa missão. não precisa ser acordar de manhã, juntar, deixo lá, vou para o trabalho e volto para casa e no dia seguinte deixo mais algum e vai completando a renda dele. Vai completando a renda. Justamente, essa é a política da INE, trabalhar remunerando todo mundo, reconhecendo que toda a cadeia da reciclagem deve ser remunerada. O que quer dizer INE? INE? A INE quer dizer inovação, natureza e negócios. INE. Bacana, bacana. Bacana. Robson, no Conselho de Comunidade você está sempre espetando lá para entender quais são as oportunidades de negócio de uma forma geral e essa comunicação não só dos negócios dentro das comunidades, mas como as comunidades podem prover ou promover negócios para além dessas comunidades, para além da favela. E um exemplo que eu gosto muito de citar é o Anderson Marcelo com o delivery de favelas que eu já espetei ele aqui tudo quanto foi jeito. Falei, cara, faz o delivery de favelas DC porque muita gente produz nas favelas e tem muita gente que consome também no asfalto e que pode consumir o que nas favelas é produzido. Fala um pouquinho para a gente dessas... Olha, você vê lá dentro, o que você vive dentro do conselho aqui na Associação Comercial. São muitos negócios, existem muitos segmentos que atuam dentro das comunidades das favelas do Rio de Janeiro e a tecnologia, a inovação, são ferramentas que são habituais hoje em dia. Todo pequeno negócio tem uma rede social. Todo pequeno negócio, todos os negócios que circulam dentro das comunidades, eu posso trazer o complexo do alemão, o próprio mototaxi. O mototaxi do complexo do alemão movimenta um milhão de reais por mês. A maior parte dessa fatia vem de interações online. WhatsApp, grupo de WhatsApp e tecnologias locais. A inovação social, a inteligência de negócios de favela, que é um termo que eu uso bastante, ela é do dia a dia, ela conduz boa parte desses negócios e o alcance desses negócios. Então, assim, além dos negócios tradicionais, a gente tem uma busca muito grande da comunidade em inovar. Inovar não só com uso de tecnologia, inovar sim na visão e olhar para um produto e falar, olha, esse produto dá para virar publicidade. Olha, a gente consegue fazer coisas incríveis com esse modelo aqui. A gente consegue transformar. É uma transformação o que a favela faz. As favelas são uma grande fábrica de talentos. Então, a gente precisa observar isso e num posicionamento bem de aprendizado. Olhar para isso e falar, como é que eu consigo aprender, como é que eu consigo tirar as melhores lições disso, como é que eu consigo integrar os meus negócios a isso e aproveitar uma grande oportunidade. Robson, e assim, uma coisa muito interessante, a gente estava batendo um papo aqui da rotulação de segmentos da sociedade. A favela vem há muito tempo sendo rotulada como um local de crime, um local de escusas. Espera aí, a minha favela não é isso, porque as favelas no Rio de Janeiro têm que ser rotuladas como um grande celeiro de criadores, de pessoas inovadoras, de bravos guerreiros do estado do Rio de Janeiro, bravos guerreiros do Brasil. E na favela não é aquilo que o morador de São Paulo está assistindo, do interior de Minas, falando assim, nó, para o Rio vou não, não é aquilo, definitivamente não é aquilo. Eu arrisco dizer que 99% da favela é de gente de bem, de gente com extrema capacidade criativa, se tem uma qualidade no Rio de Janeiro, e isso cantado em verso e prosa nos nossos sambas, canções, nos nossos carnavais, na música popular brasileira, nós temos bravos guerreiros e você que é um bravo guerreiro que hoje vive numa favela, vem para esse time para você mudar a sua realidade, mudar a realidade da tia, mudar a realidade da mãe, do pai e dos seus filhos, que daqui a pouco estarão aí. Então, eu acho que é muito por aí, esse rótulo que a gente vai dar, esse rótulo aqui, olha, do RJ+, porque nós somos muito mais do que tem dito, do que tem sido propagado na televisão, de uma forma geral, se manifeste contra esse processo de deteriorização da nossa sociedade e vem mostrar quem você é, não é isso? Excepcional, Ricardo, eu queria provocar os nossos convidados a justamente fazer essa convocação, eu queria entender sobre colaboração e parcerias, quem trazer para cá? Acho que o Machado quer fazer uma colocação. Isso tem dado algum retorno, diversos pequenos empreendedores nas comunidades procuraram o Reciclar Social, porque a pessoa quando ganha um voucher para concorrer a prêmio, ele pede que vai retirar o prêmio no salão de beleza, no supermercado, na farmácia, o cara quando vai lá pegar o prêmio na farmácia, ele vai lá e compra, o cara montou um salão de beleza, todo mundo que ganha no final do mês o prêmio, ele olha, você tem três cortes de cabelo, então o cara passa a ser um cliente, o cara desce lá de cima da Rocinha, vai lá embaixo do empreendedor que inaugurou o seu comércio, o seu negócio, então outra coisa que foi importante, esse banco de dados de pessoas que estavam informais, que nunca tiveram uma conta corrente, que passaram a ter, então as redes de farmácias, olha, vou dar o desconto quem está cadastrado, então está gerando uma oportunidade de negócios que está nascendo com a implantação do programa, que vai desenvolvendo outros negócios, um pequeno salão que fez a parceria com o Reciclar e passou a dar prêmio, a pessoa ganha sorteio todo mês, ele passou a receber as pessoas da comunidade no salão dele, ele abriu do lado, aumentou, então são empreendimentos que estão surgindo, que estão se desenvolvendo, ampliando, desses empreendedores que acabam que, na prática, eles que criam, eles que desenvolvem, através de uma oportunidade que está implantada naquela comunidade, que um deles é o Reciclar Social e outra coisa, está despertando interesse também de grandes grupos, porque eu tenho hoje um banco de dados com uma conta digital de pessoas que não tinham conta corrente, que não tinham nada, que têm disposição para gastar, que muitos deles realmente estão com o nome limpo, mas nunca abriam uma conta porque era o chefe da família que tinha e ela está... Então, hoje, eu tenho um banco de dados muito grande de pessoas que antes estavam marginalizadas, porque não tinham, através de um programa pequeno, que é o Reciclar, que ele tem lá sua conta digital e que agora está podendo receber também benefícios e parceria com os empreendedores e hoje até médios e grandes empreendedores que têm interesse nesse banco de dados. Falando nisso também, ali movimentando, e você estava falando sobre eventos e a busca da coleta e criação de sustentabilidade nesses eventos. Conta para a gente um pouquinho. Então, os eventos, como eu disse na minha apresentação, foi durante alguns anos o que eu fazia diretamente, questão de resíduos e grandes eventos e caminhei para a entrega da sustentabilidade nesses eventos. A gente tem alguns clientes, alguns parceiros. Esse ano, especificamente, de novo, eu estou lisonjeado com essa parceria e com esse trabalho, nós vamos fazer a entrega da sustentabilidade na 29ª parada LGBT+, do Rio, que vai acontecer em novembro, em Copacabana. Então, assim, imprimir a sustentabilidade num evento desse porte, que é o terceiro maior evento da cidade do Rio de Janeiro. E aí, eu considero que seja o primeiro, porque você perder para o Carnaval e para o Réveillon, não... é por varia, não tem como... Os dois são ao concurso. Ao concurso, justamente. Eles estão em outra categoria ou são ao concurso. Eles não vão disputar com um evento segmentado como é a parada. E esse ano, nós temos a Parada Verde. Ela inicia esse ano a Parada Verde e vai com as suas metas, cumprindo suas metas até 2027. 2027 faz 50 anos do movimento LGBT no Brasil e aí nós vamos sim, a nossa pretensão, entregar uma parada totalmente sustentável. Carbono zero, lixo zero, com carros descarbonizados, os treletros. E a gente inicia esse ano e inicia de uma forma, vamos dizer, com mais dados, na verdade, do que muitas ações. Para você ter uma ideia, desde 2000 que a Parada já faz o recolhimento de todo o seu cenário, de lona e tudo mais. Só que isso não era quantificado. Então a gente vai quantificar todo esse volume. A Colurbi, em geral, faz a coleta e parte da coleta seletiva ou outras iniciativas nos grandes eventos. Então isso também já estava. O que a gente vai fazer? Organizar tudo isso, centralizar todas essas informações e entregar para o Rio de Janeiro, no que eu chamo de maior evento da cidade, um evento mais sustentável, que é a Parada Verde, que é a Parada do Orgulho e Sustentabilidade. Bacana, bacana. Então, a gente está caminhando como sociedade para organizar e participar. Eu acho que o difícil, né, Robson, é a gente fazer o simples. O complexo nosso, a gente vira à noite, olha a proposta 50 vezes, corrige, fala, nossa, essa vírgula não é aqui. Agora, o simples, você estava falando do carro, por que o carro não está com etanol? Pronto, está resolvido o problema. Acabou, está resolvido. Precisa de carro elétrico? Ah, seria bom. Mas o problema está resolvido e o prato está na mesa. Não é não? Sim, eu acredito muito na cooperação também. O simples, o simples, às vezes, é um pouco mais complexo de executar, mas eu acredito muito na cooperação. Eu queria entender com os convidados, assim, quem a gente chama para o jogo? Quem são os parceiros que trazem maior relevância para esse impacto? Quem a gente pode convidar aqui para a mesa e falar, olha, vamos discutir isso em escala, como é que a gente ajuda as comunidades? Ajuda as comunidades a entender todo esse processo e todas as oportunidades e possibilidades e a gente caminha junto. Como é que a gente caminha junto para trazer o benefício para a sociedade, para o meio ambiente, utilizando a sua estrutura? Como é que a gente consegue conversar? Quem são os parceiros ideais para trazer para a sua jogada? Então, Robinho, a gente vem colocando, e o Brasil, ele deu um avanço muito grande de 2010 para cá, 2010 é o marco, é a política nacional de resíduos sólidos, e aí você tem uma política, mas não tem só regulação, e aí a gente está em 14 anos da assinatura da política nacional, a gente avançou bastante. Um dos avanços é a logística reversa, que causou muito problema, muito debate, muita desavença, muitas convergências também, mas enfim, foi um tempo bem quente, o debate foi bem aquecido. E hoje a gente tem praticamente um caminho dado, que é o quê? Os créditos de logística reversa. O que quer dizer isso? E quem são a primeira, vamos dizer, os primeiros que a gente deve chamar, no meu entender? O batalhão de frente. O batalhão de frente. Quem produz embalagem tem responsabilidade por essas embalagens. A infotaria vai para aí. Então, por quê? Porque a legislação diz para eles o seguinte, você tem que recolher 30%, isso esse ano, 2024, ela é progressiva, ela vai subindo. Você tem que recolher 30% das embalagens que você colocou no meio ambiente. Se o cara colocou 10 toneladas, ele tem que voltar com 3 toneladas. 3 toneladas, comprovadamente, que são os créditos de logística reversa. E aí, quando a gente chama, que é o instrumento, a gente faz, por exemplo, o Luiz tem o instrumento dele, específico do óleo e tal, o aplicativo. aplicativo, aí tem outro instrumento que também passa por aplicativos e ecopontos nas comunidades ou em outros locais. Por exemplo, eu tenho o sustento, a favela, mas eu também tenho o sustento, a universidade. Eu acredito que ali se gera muito material, muitos recicláveis, e eu tenho todo o enganjamento de uma categoria que eu acho que vai replicar. É muito importante porque na academia, de uma forma geral, nas faculdades, ele sai propagando, ele sai repetindo aquela ação. Justamente. E onde é que entra isso, Roms? Quando eu falo da favela, da universidade, eu tenho sustento a samba, tenho sustento a futebol, tenho sustento a orla, que a gente está conversando com a Orla Rio para ver o que a gente consegue fazer. E o João participa aqui conosco. Isso. E o que acontece? Quando a gente faz isso, eu falo o seguinte, olha só, indústria, varejo, eu tenho ecoponto que eu tenho condição de coletar 50 toneladas, 50 a 100 toneladas de material por mês. Isso vai te dar 1.200 toneladas de material no ano. 600 a 1.200. Esse custo de coleta, eu posso te dar esse crédito de logística reverta. Investe nesse projeto que eu te dou esse crédito de logística reverta. Com rastreadibilidade, georreferenciamento, tokenizado, crédito como tem que ser pela legislação brasileira. O nosso aplicativo tem todos os parâmetros que são exigidos. Então, esse é o primeiro a galera a se chamar. Segundo a galera que eu vejo, e aí o Luiz já colocou, são as concessionárias de serviço público, que estão em todo o território, você é cliente compulsoriamente, e nós somos bases por interesse direto, como é o óleo, como ele falou da Águas do Rio, que não vai para o esgoto, que depois vai dar ela um custo maior de tratamento, mas também na questão de relacionamento. As concessionárias estão ali, elas se relacionam. A Enel e a Light tinham seus reciclar Enel e reciclar Light. Mas por que a empresa de energia está coletando reciclável? Por relacionamento, por chegar e por estar com ações que hoje não se pode deixar fora do seu cardápio dentro da sua empresa, que é mitigar a questão das mudanças climáticas. Isso é excelente, eu cansei de ver os carros da Light, a van, a perua grande da Light chegando com recicla. Justamente. Eu até comentei com o Ednei e falei, ué, mas eles estão fazendo também, não vale de repente você pensar em uma parceria para ampliar essa ação? E outro, Robinho, que na verdade é o primeiro, é quem tem responsabilidade pelo resíduo, e eu estou falando só do resíduo, que é o poder público. No caso, a prefeitura, as prefeituras são responsáveis pelo resíduo das cidades. Dentro do saneamento, são quatro aspectos, ela concede, na maioria das vezes, o abastecimento e o esgoto em si, o saneamento, mas o resíduo e a drenagem continua sendo responsabilidade dos entes federados, o poder público, nesse caso, o ente federado é o município. Então, ele é o primeiro que deve nos dar suporte, apoiar, falar, pô, está tirando? Legal, vamos ajudar. Ou, se não ajudar, e a prefeitura do Rio faz isso, eu já coordenei esse projeto, inclusive, na prefeitura, iniciativas dessa mesma natureza, como tem o Resseca Comunidade, da prefeitura do Rio, que faz, basicamente, essa composição que eu falei. Machado. Além disso, também, são as indústrias, onde você tem indústrias como Coca-Cola, Brahma, diversas indústrias que estão atuando nessa logística reversa, mas eu vejo elas cumprindo a legislação, mas eu não vejo isso muito na prática, não. Eu não sei de onde é que ele tira esse certificado, eu estou rodando nas comunidades, na cidade do Rio de Janeiro, eu vejo que essa política, na prática, nos rios, você vê as barreiras, a quantidade desses... Vale a pena a gente chamar a Coca-Cola aqui, a indústria do Rio de Janeiro, a Ambev, porque eu acho, Machado, que muito passa pela questão de publicidade, o que eles estão fazendo, deixa eu conhecer, e a gente sabe que, de repente, o CEO está olhando e falando assim, gente, eu estou botando cinco, dez, quinze milhões por mês nesse processo aqui, e se eu for dar publicidade, eu vou dar dez milhões para a publicidade e, ao invés de ser quinze, aqui vira cinco. O que é melhor? Eu fazer ou eu dar publicidade? Então, vamos ajudar a dar publicidade para essas ações que talvez seja um caminho. Eu acho que a CRJ, eu acho que, inicialmente, tem que chamar essas indústrias. o poder público está aqui constantemente. A gente, hoje, no Rio de Janeiro, eu vejo constantemente o aumento da desordem urbana. Você pode passar em qualquer comunidade o aumento, eu não vejo a Câmara de Vereadores, o poder público atento para isso. Não sei se a questão é de gestão, a velocidade, mas acho que a indústria, principalmente, tem condições de fazer algum tipo de trabalho que pode ser debatido aqui com você nesse programa, para lá mostrar, ver como é que está o cumprimento disso. Trazer parceria, porque o Centro de Negócios é muito mais do que só levantar essa bola das possibilidades. É também falar, ok, Prefeitura, ok, Governo do Estado, ok, Governo Federal, nós somos órgão consultivo do Governo Federal, utilidade estadual, municipal, como que a gente dá os braços para fazer, fazer, para acontecer. E você que está assistindo a gente, vem para esse jogo, vem para esse jogo, que a sua vida muda, a vida do teu negócio muda, não é não? Exatamente. Eu acho que é muito por aí, né, Robson? Eu já indo aqui para a conclusão e a gente poder continuar em outros programas, falando mais, falando mais, falando mais, sobre soluções alternativas que mudam negócios de impacto. Perfeito, Ricardo. Eu, durante o programa, fui fazendo algumas anotações e, assim, são as hashtags para a gente utilizar. Vamos lá, vou te dar agora, para você que está assistindo a gente, o poder da argumentação quando você falar de negócios em favelas. Você pode falar, porque foi dito aqui hoje, sobre precificação, geração de energia, energia renovável, mitigação de desperdício, eficiência hídrica, parcerias estratégicas, política nacional, logística reversa, crédito de carbono, aplicativos, instituições sociais relevantes nessas temáticas, grandes empresas, oportunidade de novos negócios, inovação, blockchain, acesso ao capital, crédito, sustentabilidade, grandes eventos, inteligência de dados, cadeia da reciclagem, remunerada, captação de clientes, estratégias para captação de clientes, para pequenos negócios, visão sistêmica de um empreendedor, interesses de grandes empresas e corporações e, principalmente, cobramos as responsabilidades voltadas à sustentabilidade. Pontuamos quem são os agentes, chamamos os agentes para o jogo e colocamos aí o interesse da sociedade em evidência. Então, vem para o jogo e esse poder de argumentação eu te dou agora para quando falar em favela, você não olhar só para querer tornar medíocre o que acontece dentro das comunidades. toda essa relevância em conteúdo foi tratado aqui em um único programa. Obrigado, Ricardo. E o que a gente quer é que a favela vire um dia uma comunidade. Então, fica com a gente que tem muito mais aí pela frente, mas aproveita, dá uma maratonada nos nossos programas que são nossos, meu, seu, de nós todos. Fica com a gente. Fica com a gente.